Vira aqui, por favor, de lado, para aparecer direitinho. Vamos lá, a gente tudo pode andar. Meu primeiro beija-flor. Está aí. E no peito. Material descartável. E vai catar. Vamos lá. Caramba, hein? É. 0,5, tá bom? Aham. Obrigada. Obrigada. Pronto, já foi. Pode segurar. Beleza. Segunda toagem. Sem miséria.